Vamos lá galerinha para mais um vídeo no canal aí na nossa série Linux Game E na aula de hoje o que a gente vai aprender BigToro A gente vai instalar é claro nada mais nada menos do que o Lutris Instalar também o GameMod no OpenSUSE E instalar também o Gnome Disco e o Gparted no KDE Depois galerinha eu sigo adiante aí com o marcador de FPS E também os programas principais No caso Google Chrome, Discord, os utilitários Que vai vir logo após esse vídeo aí Primeiramente eu estou focando logo nas coisas mais importantes E também falta a gente botar aquele velho efeito do Mac na área de trabalho Mas enquanto isso se você chegou aqui de paraquedas e não sabe O sistema do PNUI não roda os joguinhos do Windows em partição NTFS Alguns joguinhos galera podem até rodar Mas é 80% de compatibilidade é no Extra 4 e no BTRFS Feito isso o que a gente vai fazer nessa vídeo aula de hoje? A gente vai reconhecer os HD para iniciar no sistema E não ficar pedindo a senha ao iniciar no sistema do PNUI Então sem demora do BigToro vamos logo para a instalação Lembrando que eu vou deixar todos esses comandos aí para vocês Primeiramente a gente vai instalar logo esse comando aqui A gente copia, chega no terminal, cola e dá Enter Eu vou aumentar mais aqui para dar uma visibilidade a vocês melhor Aqui a gente bota a senha como sempre Lembrando que a senha não vai aparecer ao digitar Mas ela está sendo escrita no terminal Feito isso, botou a senha, deu Enter A gente espera fazer a sincronização Como eu relatei aí galerinha Aqui no caso a gente dá o S e dá o Enter Como eu relatei aí galerinha Os mirros do OpenSource são muito lentos Então é por isso que eu indico a vocês A deixar o sistema mais enxuto possível Só usar o que realmente a gente necessita Para evitar muita atualização Pronto, a gente instalou no caso já o Gnome Disco e o Gparted O Gparted a gente vai fazer a formatação E o Gnome Disco, a gente vai botar os discos para inicializar sem senha Feito isso, vamos para o segundo comando O segundo comando que a gente vai instalar galerinha aqui É o Lutris A gente dá um colar aqui Sudo zip install lutris e dá Enter Aqui a gente dá um S e dá um Enter novamente A instalação aqui desses programinhas não demora muito galerinha O terceiro comando que a gente vai usar galerinha vai ser esse aqui Subdo zip install game mod Dá um colar e dá um Enter novamente Aqui a gente dá um S de sapo e Enter no teclado normalmente Pronto, feito isso aqui, essa primeira parte galerinha tudo instalada A gente vai agora reiniciar e eu volto com o computador reiniciado Então segura aí Vamos lá galerinha, computador reiniciado Eu vou abrir no caso aqui o meu Dolphin E a gente vai ver aqui que eu tenho vários HDzinhos Até com o simbolozinho laranja Esses HDzinhos que estão com o simbolozinho laranja Não está montado E o que acontece Big Toro? Se o Big Toro for clicar no HDzinho desse Ele fica pedindo a senha para montar No caso a senha aqui é a nossa senha padrão Mas isso é chato que toda hora ou toda reinicialização Eu vou ter que ficar clicando HD por HD e montando Como é que a gente vai resolver esse problema aqui? A gente vai fazer o seguinte Aqui já instalado A gente vai clicar no Gparted Ele vai abrir logo de cara aqui Gparted Abre no Gparted vai pedir a nossa senha A gente vai colocar a nossa senha E dar um OK Eu tenho um HDzinho aqui já no sistema galera De 30 GB Como é que eu reconheço esse HD no sistema Big Toro? Meus HDz galera fica tudo aqui É só a gente clicar na setinha Selecionar o HD No caso eu tenho um HD de 28 GB E está no formato NTFS Como vocês podem ver aqui Para eu poder rodar o joguinho nele no Linux Eu vou ter que formatar Ou em esta 4 Ou em BTRFS Como é que eu faço isso Big Toro? É muito fácil Lembrando que esse HD aqui Ao formatar a gente vai perder tudo Vai zerar ele Qual a coisa primeiramente que o Big Toro faz? Se o seu HDK já estiver desmontado Você vai clicar aqui Com o botão em cima do HDzinho E vai ter a opção desmonte A gente vai desmontar Não é o meu caso Porque o HD não está montado Como o HD aqui está no principal Eu só vou clicar com o botão direito aqui E botar primeiramente excluir Excluindo Nota que ele vai ficar tudo cinza O que é que eu vou fazer Big Toro? Vou clicar com o botão direito Nessa parte cinza Vim em novo E aqui eu vou escolher a partição No caso já está aqui galera Esta 4 Mas se eu quiser outro formato Também tem Faixa 32 Faixa 16 Isso aqui serve também galera Para vocês formatar pendrive Ou formatar qualquer HD externo ou interno Nesse caso eu vou selecionar o esta 4 Vou selecionar o esta 4 E boto o nomezinho aqui Adicionar Nota que ele já fez a pré-instalação Mas ainda não formatou Para ele executar a formação A formatação O Big Toro vai ter que chegar neste Vzinho aqui E clicar Feito Clicou neste Vzinho Vai aparecer esta mensagem E a gente vai dar um aplicar A gente só vai esperar esta formatação Esperando aqui galera O Dep dentro do tamanho aqui Vai do HD Ou do PC Se é CSD Se é um HD mecânico Essa demora aqui É relativa Deu este nomezinho Operação concluída A gente já clica em fechar Pronto O HD já está apto A rodar os joguinhos Do sistema do Pinguim E como é que eu vou fazer isto aqui Para ele fazer Ele reconhecer Na inicialização Sem estar pedindo senha Ao montar Muito fácil A gente vai clicar aqui na área de trabalho Novamente E vai digitar o nome agora Discos Ele já vai aparecer de cara A gente vai clicar no nome discos E abrir Feito aqui Como vocês podem ver Está meu HDzinho aqui De 31 GB No caso Meu HDzinho de 30 GB Eu posso fazer de duas maneiras Eu clico nele Clico nele aqui Ele me dá Uma configuraçãozinha Aqui do lado Eu clico nessa chavinha Aqui do lado E venho aqui Em duas opções Primeiramente Eu posso também Formatar esse HD Novamente Colocar e renomear O nome que eu quero No caso Eu vou botar aqui HD 32 bits Oh 32 GB Isso aqui fica a gosto de vocês Eu vou botar HD 32 GB Selecionar Como está aqui Em esta 4 E dar um próximo Feito isso Ele vai pedir Para formatar Eu vou clicar Em Formatar Feito isso Ele vai pedir A senha A gente vai botar A senha E aqui Dá um ok Nota que está uma barrinha Que ele está fazendo O processo De formatação Tanto aqui Tanto aqui Como aqui Fica girando Acabou de girar Já está pronto Agora Como é que eu vou fazer Ele Para reconhecer No sistema E montar Automaticamente É muito fácil Vou aqui na barrinha Novamente Vou clicar aqui Editar Opção De montagem E em editar Opção De montagem Nota Que está Tudo Oculto Nessa partição De usuário Aqui em padrões De exceção De usuário Eu só vou marcar Essa janelinha Para a esquerda Marcando Essa janelinha Para a esquerda Não vou fazer Nada Aqui Só vou dar Um ok Dando um ok Aqui Ele vai pedir A senha A gente vai dar A senha E vai dar Um ok Feito isso Não vamos fazer Nada Ao reiniciar Aqui agora No sistema Vocês vão notar Que o HD Já vai sair Montado E agora Big Toro E meus outros HD's Que já tem Várias coisas Já está No extra 4 Nesses HD's Que no caso O Big Toro Já tem aqui Steam Linux Ultras HD Que já está Cheio de joguinhos E já está Também no formato Extra 4 A gente só vai Colocar Para montar Automaticamente Então Para esses HD's Aqui O Big Toro Vai fazer o seguinte Clica no HD's Vou clicar Nesse HD's De 2TB Vou aqui Na engrenagem Clico Na engrenagem Venho em Editar Opções De montagem Clico E só faço O mesmo processo Setinha Para a esquerda E dou Um OK Aqui ele vai Pedir a senha A gente vai Botar a senha E dar Um OK Feito isso Meu HD de 2TB Aqui já vai Estar montado Eu vou Para o próximo HDzinho De 2TB Clico no outro HDzinho Vou fazer O mesmo processo Clico na engrenagem Editar Opção De montagem Chego aqui Na seção Do lado Aperto Para a esquerda E dou um OK Vai pedir a senha Novamente Eu vou botar a senha E dou um OK Vou fazer isso Com o terceiro HD Clico no HD de cima Novamente Clico na engrenagem Editar Opção De montagem Venho na setinha E cá Dou um OK Aqui vai pedir a senha Dou a senha E dou um OK Pronto Feito isso aqui Eu posso fechar Agora eu vou Reiniciar novamente E vou ver Se montou Tudo Sem pedir Sem alguma Então Aguarda aí Que o BigToro Já volta Fui Novamente Prontinho galera Computadorzinho Reiniciado Eu vou abrir Aqui agora E vocês vão notar Que todos Os meus HDzinhos E partiçãozinhas Já se encontra aqui Tudo montado E ele não pediu Senha Nenhuma Ao iniciar O sistema Feito isso aqui Vamos para a configuração Primeira Básica Do Lutris Certo A gente vai digitar aqui Lutris Opa Lutris E abrir A primeira configuraçãozinha Dele Demora Mas é só você Seguir aqui O passo a passo De BigToro E vai dar Tudo certinho Sincronização Pronto Feita a sincronização Qual é a primeira Configuraçãozinha BigToro Que a gente vai fazer Aqui no Lutris Nota que aqui ao lado Tem o nome Wine Linux E tem o nome Embaixo Wine Do lado do Wine Galera Tem uma caixinha E do lado Da direita Tem uma engrenagem Com o nome Configure Aqui a gente vai Primeiro clicar Na engrenagem Do lado esquerdo Para a gente Baixar No caso A última versão Do Proton Mais recente Nesse caso Como a gente Está vendo aqui A última versão Mais recente Na data De hoje Da instalação Do Lutris É o Lutro Geo LoL 7-01 Então eu vou Clicar nele E ele vai ser A partir de agora Meu sistema Padrão De instalação Ao clicar Aqui Galera Não sei se Dá para vocês Perceberem Vou clicar Fora Ele já está Carregando Lá em cima E fazendo A extração Do Wine Como vocês Estão vendo Lá Vou clicar Aqui Só para não Embaraçar Pronto Primeiro Lutris Já instalado Mais recente Eu particularmente Gosto de deixar O segundo Lutris Também Ativo Nesse caso A gente vai Ativar Aqui O Lutris 6.21 Traço 6 86 Traço 84 Vai ser O nosso Segundo Lutris De instalação Tem jogos Que consegue Rodar melhor Na versão Mais nova Mas tem jogos Que rodam melhor Na versão Mais velha Então Só clicar Aqui fora Para vocês Dar uma olhadinha A gente vai Instalar No caso Os dois Lutris Mais recente A gente Só vai Pular Esse FX Shake A gente Vai instalar O primeiro De cima O GE E depois Embaixo O 6.21 Feito isso Aqui A gente Só vai Dar Um Ok Pronto A primeira Instalação Do WINE Já está Instalado No sistema Do Lutris Agora Vamos Para a Segunda Instalação Vamos Aqui No WINE De novo E vamos Botar Umas Configurações Padrão A gente Vai clicar Agora Na Engrenagem Com o nome Configure Então Para todos Os jogos Que o Big Toro Instalar O Big Toro Vai instalar No Próton Mais recente Do Lutris Na data De hoje É o 7.0.1 Mas Mas Fica Lembrando Que vai Ter O Próton Mais Atual Para vocês No decorrer Do tempo Se vocês Clicarem Aqui Na setinha Vocês Vão Notar Lá Que está O nome System 7.1 Já tem Um sistema Até Mais Atualizado Mas Por que Tu não Indica Big Toro Porque Geralmente O sistema Mais Atualizado Ele Não É Compatível Nem Com O Fecinic Que a gente Vai Habilitar Aqui Nem O E Cynic E Muito Menos O AMD Fidelity Resolution Vai Ser Raro Esse 7.1 Aqui Do Sistema Ou Esse Proto Que está O nome System Funcionar Com Fecinic Ou E Cynic Geralmente Não Funciona Esse No Caso Aqui Galera O Fecinic Só Funciona Nesse Sistema Porque O Open Source Tem Um Cerno Modificado Se Não Tiver Um Cerno Modificado Não Vai Funcionar Aqui Como Vocês Vê Eu Selecionei O 7.1 Se Eu Clicar Para Ativar O Fecinic Não Vai Ativar Ele Dá Incompatibilidade Por Isso Que Eu Seleciono Sempre O Próton Mais Estável Do Sistema Do Lutres Selecionou O Próton Mais Estável Do Sistema Do Lutres A Gente Habilita O Fecinic E E Vamos Descer Cá Embaixo E Vamos Clicar Em Show Option Em Show Option Galerinha Aqui Não Vamos Mexer Em Mais Nada Show Diálogo Configure Nada A gente Não Vai Mexer Em Nada A gente Vai Pular Agora Para Abinha Do Lado Pulando Para Abinha Do Lado A gente Vai Descer Aqui Novamente E Vai Ter A Opção Aqui É Enable Federal Game Mod A gente Instalou Antes De Iniciar O Sistema Então O Lutres Já Entende Automaticamente E Por Si Só Ele Já Ativa No Sistema Aqui Do Pinguim Outra Coisa Galerinha Que Eu Gosto Aqui De Ativar É O Vulcan É Para Marcar No Caso Os Nossos FPS E Onde É Que Fica Esse Vulcan Big Touro Na Verdade Galera Ainda Não Tá Aparecendo É O Mango Road E O FPS Mas Como Ainda Não Instalei O Goverley E Nem O Mango Road Ele Se Encontra Desativado No Lutres A Gente Vai Fazer A Instalação Agora Do Mango Road VK Basalt E O Goverley Para Funcionar No Sistema Do Lutres Então Aguenta Que Essa Video Aula Já Ficou Grande E Na Próxima Aula A Gente Faz As Configurações Então Feito Isso Aqui Big Touro Lembrando Que Tá Tudo Certinho É Só Dar Um Salvar Feito Salvar Clique Aqui Logo Na Setinha Bota Fixar No Lançador Que Ele Já Vai Ficar Bonitinho Aqui No Nosso Dock E Vamos Fechar Então Quem Tá Gostando Conte Deixe Um Like Se Tchau 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 Tchau